Primeiramente, eu agradeço a oportunidade aos professores pela motivação e o trabalho também, junto com a escola. Boa noite a todos. Quero mostrar um trabalho que é uma música autoral que eu escrevi há alguns anos aí, que é o nome e a chave de um futuro melhor. Acho que como vários exemplos, tem aqui todo mundo já passou um espermengue, já passou alguma coisa e resolveu botar em forma de música assim, até para poder se motivar. Então, é mais ou menos assim, galera. Espero que vocês gostem aí. E quem souber o refrão aí, puder ajudar, que eu já vou sair direto no refrão. Tenta com nós aí para dar um incentivo. Som. O que eu falei aí? Eu sei que não posso voltar, mas vou voltar, pra não dar pra queja. Eu sei que não posso voltar, mas vou voltar, preciso me encontrar, preciso me encontrar. Pois eu sei que não sou certo, meu passado, eu tenho que entender na cara que eu tinha ouvido por várias esquemas. Mas eu tô correndo atrás, quero ganhar um mundo. Eu não gosto pra ser perfeito, eu sou destino vagabundo. Meu caminho, eu vou seguir na paz. Transgança, canção de vagabundo, não bate balança. Eu trago minha mente, memórias, lembranças, coisas do passado que mataram minha infância. Ó amor de Deus, vou dar lembrança. Ó Senhor, é minha esperança. Ó amor de Deus, vou dar lembrança. Vou dar lembrança. Ó Senhor, é minha esperança. 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 O pensamento é sempre à frente É, o pensamento é sempre à frente Eu perguntei Eu sei que não posso me voltar Mas vou lutar Pra mudar pra coisa Eu perguntei Eu sei que não posso me voltar Mas vou lutar Preciso me encontrar Quero ouvir vocês, então Preciso me encontrar De novo Quem sabe, sabe, tudo melhor Quem sabe, sabe, tudo melhor Quem sabe, sabe, tudo melhor Preciso me encontrar Quem sabe, 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 tudo melhor Preciso me encontrar Obrigada.